Bom dia, queridos alunos do Estado de São Paulo, alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. Estamos aqui com vocês, mais um dia, para uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estou na companhia da professora Daniele. Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês aproveitam e curtam bastante a aula de hoje. Nós temos muitas atividades programadas para vocês. Nesse próximo minuto, nos próximos 40 minutinhos, nós estamos aqui organizados para deixar vocês bem ocupados e trabalhando bastante para organizar os seus conhecimentos durante esse período de quarentena. Não se esqueçam que a nossa aula é apenas um apoio ao seu conteúdo que está sendo organizado pelas escolas. Então, converse com o seu professor, interage com seus colegas, organize-se com a sua escola para que essa aula se organize em torno do que vocês estão preparando já por aí. Não é mesmo, professora? Então, vamos começar na tela o slide. Estratégias de leitura, comportamento leitor e capacidade de leitura. Este é o tema da nossa aula de hoje. Enquanto está na tela as habilidades do Currículo Paulista para que seu professor se organize, não esqueça você, querido aluno, de procurar o seu caderno. Vai lá, pega o caderno, caneta, borracha e organize-se para a aula de hoje. Está certo? Então, enquanto eu vou lendo para organizar o seu professor, vai lá, corre lá, pega o caderno, sai debaixo da coberta, hoje está friozinho, né? Vai lá e pega o seu caderno. Vamos lá. Habilidade do Currículo Paulista para o seu professor. Ler e compreender textos selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos. Levando em conta características dos gêneros e suportes como romances, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros. Expresar-se-á, assim, uma avaliação sobre o texto lido, estabelecendo-se preferências por gênero, temas e autores. Este, então, é o nosso tema de hoje, as nossas habilidades de hoje. Tudo certo, professora? Mauro, lembrando só que os alunos também estão familiarizados com o tema habilidades, né? Isto. Então, além do professor também se organizar, o aluno também recebeu lá o material dele. Quem não recebeu, logo receberão, né? E aí dá uma olhadinha, porque você tem o quadro das habilidades que serão trabalhadas para vocês também irem se achando ali naquele meio, né? Perfeito. Hoje, por exemplo, esta habilidade envolverá o trabalho com o tema crônica, né? Vamos trabalhar com crônicas. Então, o que seria uma crônica, né? Uma crônica é um texto geralmente curto, é apresentado em jornais, blogs, um texto que apresenta geralmente os fatos retirados do cotidiano, de nossas práticas sociais e pode ser encontrado em jornais, revistas e revistas, textos impressos, né? Ou em blogs, revistas eletrônicas, por exemplo. Então, uma crônica geralmente é um texto retirado do cotidiano, que envolve um pouco de crítica, humor, né, professora? Sim, inclusive, hoje em dia eles utilizam muitos meios pelas redes sociais, né? Também para expor suas crônicas. Exato, uma coisa muito legal. Olha só, slide na tela. Para pensar, por falar nisso, você sabe qual é a origem da palavra crônica? Uma dica, a palavra crônica está ligada ao deus cronos da mitologia grega. Está vendo a ampulheta ali na tela? Tem lá a ampulheta. É um instrumento bem antigo, usado para marcar tempo, né? Então, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar uma pergunta para ser respondida ao longo da aula. Então, anota aí no seu caderninho. A pergunta é, o que cronos tem a ver com uma ampulheta? Então, qual a relação entre cronos e uma ampulheta? No final da aula, professora Daniela, não esquece de me lembrar para conferir essa resposta, né? Pode deixar. Inclusive, eu acho que a gente podia abrir o chat para perguntar se eles conhecem alguma crônica, né? Se eles sabem realmente o que é uma crônica, se eles estão trabalhando com isso já, de repente. O que você acha, professor Mauro? Pode ser. Então, vamos abrir o chat e pergunta para vocês, alunos, do sétimo ano. Vocês conhecem alguma crônica? Vocês já entraram em contato com algum texto desse tipo? Conhece algum escritor que compôs alguma crônica? Então, por favor, vocês têm um minutinho para interagir com a gente e a gente volta para poder conversar com vocês. O que vocês têm um minutinho para poder conversar com vocês? O que vocês têm um minutinho para poder conversar com vocês? Então, Mauro, eles colocaram assim, muitos disseram que sim, conhecem uma crônica, né? Alguns disseram que crônica para eles são histórias. Histórias? Histórias. E o Zeus está falando assim, a pergunta sobre crônus, o que seria? Eu acho que ele não entendeu muito bem. Dá para refazer a pergunta? A pergunta é sobre crônus. A pergunta é esta. O que crônus tem a ver com uma ampulheta? A ampulheta é esse instrumento que você está vendo aí na tela, está vendo? Então, mas fiquem tranquilos que a ampulheta, não esqueçam. A ampulheta é um instrumento antigo para marcar tempo, né? Aquele instrumento que tem uma areia dentro, né? Ele é com vidro, tudo organizado dessa forma. Está no canto direito da tela também, né? Isso, está ali no cantinho. Está ali no cantinho. A gente vira ele e aí você tem um minuto de tempo, 30 minutos, dependendo do tamanho da ampulheta e quanto areia tem dentro, né? Vamos lá, então. Essa pergunta será respondida no final da aula. Vamos dar sequência? Então, vamos lá. As crônicas são textos narrativos curtos que retratam fatos cotidianos com uma leve pitada de humor e crítica, ou crítica também, né? No Brasil, temos várias crônicas. Suas obras podem ser encontradas em jornais, revistas, livros e blogs. Um exemplo é a crônica de Lima Barreto, né? Lima Barreto foi um dos principais cronistas do Rio de Janeiro, do começo do século XX e final do século XIX. Então, é sobre ele que vamos falar agora. Será que eles conhecem Lima Barreto? Será que eles já leram alguma coisa de Lima Barreto? Porque o pessoal do ensino médio, provavelmente sim, né? Agora o sétimo ano, será que seu professor já te familiarizou com ele? Sabe o que é interessante? Quando a gente fala de um escritor que escreveu textos no final do século XIX, começo do século XX, a gente pensa de assuntos ultrapassados, coisas antigas, quando na realidade não é bem isso. Então, antes de entrar nos textos dele, vamos conhecer um pouquinho de quem foi Lima Barreto? Afonso Henriques de Lima Barreto, esse era seu nome completo, nasceu em 13 de maio de 1881 e morreu no dia 1º de novembro de 1922. Nasceu, viveu e morreu no Rio de Janeiro. Em 1903, estava cursando engenharia na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas teve de abandonar os estudos para cuidar de seus três irmãos mais jovens, devido ao falecimento do pai. Aos sete anos, já havia perdido a mãe. Em 1904, passa a ser escriturário do Ministério da Guerra, após ter sido aprovado em concurso, permanecendo na função até a aposentadoria. Em 1905, começa a escrever no jornal Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que teve apenas quatro edições. Em 1909, publicou o romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1915, lançou sua obra-prima, Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que faz uma descrição da vida política do Brasil após a proclamação da República, no dia 15 de novembro de 1889. Sua obra é vasta. Romances, sátiras, contos e crônicas. Escreveu para jornais, revistas populares, ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. Suas obras, com uma linguagem sem seguir os padrões gramaticais vigentes, mostram preocupação com os fatos históricos e com os costumes sociais, além de retratar a vida cotidiana das classes populares. É considerado um dos mais importantes escritores brasileiros. Mauro, eles responderam aqui que muitos não conhecem Lima Barreto. Mas talvez você pode perguntar para o seu pai, para a sua mãe, porque Triste Fim de Policarpo Quaresma é famoso. Até série tem. Tem um filme, Policarpo Quaresma, Herói do Brasil. Acho que está disponibilizado em alguma plataforma de streaming. Procura por aí que você vai achá-lo, com certeza. E por falar em Triste Fim de Policarpo Quaresma, Daniela, vamos ler um trechinho deste livro para poder familiarizar nosso aluno em relação a isto? E depois faremos algumas perguntas em relação ao texto. Vamos lá? Na tela? Você quer ler? Pode ser. Então vamos lá. Demais senhores congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade. Mas a quem o policintetismo dá múltiplas feições de riqueza? É a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais. Por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto, possuidores da organização filosófica e psicológica para que tendemos, evitando-se, dessa forma, as estériis controvérsias gramaticais oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal. Controvérsias que tanto impecem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Peço desculpas aí se travou alguma palavrinha, mas ler pelo PPT é complicado. Desculpa, professora, coloquei você em saia justa, né? Imagina. Olha só. Vamos lá. Preste bastante atenção. Notem que a gente, na hora de ler esse texto, trava em algumas palavras, né? Tem algumas palavras que são mais complicadas. E outra, o assunto do texto, né? Na realidade, do que trata o triste fim de Policarpo Quaresma, esse grande livro desse grandioso escritor? Trata-se de um escritor, de um estudioso, chamado Policarpo Quaresma, que ao longo de sua vida, uma das suas missões era transformar o tupi-guarani, língua dos índios, na língua oficial do Brasil. Ou seja, o Policarpo Quaresma era um cara muito nacionalista. Olha a ironia disso. Porque na visão dele, na verdade, para representar o Brasil, tinha que ser uma língua indígena. Indígena. Porque era o povo original do Brasil, né? Exatamente. E ia traduzir as nossas belezas. Perfeito. Então, o que acontece? O Policarpo Quaresma, ele tem essa luta de vida, né? Trazer o tupi-guarani para ocupar o lugar do que é a língua portuguesa. E, conforme você pode ver no texto, essa dificuldade de leitura quer ironizar esse tipo de trabalho que é você expressar-se pela língua portuguesa. Então, o que nós vamos fazer com você agora, querido aluno? A gente vai deixar esse texto na tela. E eu quero que você, no seu caderno, copie algumas palavras que você acha que são complicadas, tá certo? Que são difíceis de entender. Palavrinhas que você acha que não sei o significado delas. Seleciona aí umas cinco, seis palavras, tá certo? E, quando a gente voltar desse minutinho, a gente vai passar uma tarefinha para você. Tá certo? Então, vamos lá? Um minutinho. E aí Tchau, tchau. Então, voltamos. Quais palavras vocês colocaram aí? Eu, por exemplo, ficaria na curiosidade de polissintetismo. Acabaram de colocar isso aqui, polissintetismo. Tem uma outra lá embaixo chamada controvérsias. Vocês sabem o que significa controvérsias? Controvérsias, né? E tem lá em cima, olha, congressistas. Multiprosfeições. É tranquilo, vamos lá, vai. Vou dar um crédito para vocês. Órgãos vocais. Fisiológica. Fisiológica. Fisiológica é complicado. Então, olha só. O que você vai fazer agora? Essas cinco, seis palavrinhas que vocês marcaram no seu caderno, vai ficar para vocês pesquisarem o significado e conversar com o seu professor e com os seus amigos quando voltarem às aulas. Tem mais uma aqui. Aglutinante. Aglutinante. É meio complicada mesmo. Essas respostas, essa resposta você não vai ter com a gente. Você procura no dicionário. Uma das estratégias de leitura é procurar palavras no dicionário. Dicionário, gente. De preferência o físico lá, que é mais legal. Se não tiver, utiliza lá o outro recurso que a gente conhece bem, né? Verdade. Então, é isso. Converse com seus amigos e vejam as diversas definições que eles encontraram para essas palavras. Tá certo? E depois, quando voltarem às aulas, converse, apresente as palavras para o seu professor. Então, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos, na sequência, ler uma crônica do Lima Barreto com o título As Enchentes. Peço que você preste bastante atenção. Vou tentar ler para você de maneira bem calma e tranquila. Tá certo? Notem na tela a imagem, né? Quando a gente fala de enchente, né? E vamos tentar tirar algumas conclusões e elaborar estratégias de leitura à medida que nós lemos esta crônica do Lima Barreto. As enchentes. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Além da suspensão total do tráfego, com uma prejudicial interrupção das comunicações entre os vários pontos da cidade, essas inundações causam desastres pessoais lamentáveis. Muitas perdas de haveres e destruição de imóveis. Há muito que a nossa engenharia municipal se devia ter compenetrado do dever de evitar tais acidentes urbanos. Uma arte tão ousada e quase tão perfeita como é a engenharia não deve julgar irresolvível tão simples problema. O Rio de Janeiro, da avenida, dos squares, dos freios elétricos, não pode estar à mercê de chuvaradas mais ou menos violentas para viver a sua vida integral. Como está acontecendo atualmente, ele é função da chuva. Uma vergonha. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais, procrastinando a solução da questão. O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. O seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Texto do Lima Barreto. Se atenta aí para a data, Mauro. 17 de janeiro de 1915. Um texto falando sobre enchente no Rio de Janeiro, datado de 1915. Eu não acredito que ele seja ultrapassado. Está certo? Então, notem também que no texto lido, algumas dificuldades aconteceram na compreensão é natural, porque algumas palavras eram muito mais utilizadas no período de 1915, no começo do século XX, do que são agora. Por isso que nós temos que fazer aquele mesmo exercício que fizemos com a procura das palavras nos dicionários. Então, você vai lá depois, com mais calma, e procure o significado de algumas palavras. Por exemplo, ele usou a palavra squares. Squares, na realidade, essa palavra é do inglês, e ela significa praças. Provavelmente, naquele período, as pessoas usavam a palavra squares para se referirem a praças. Assim como a gente utiliza ok hoje em dia. Exatamente. Ok, né? Ou então, alguma outra gíria. Pode dar play aí. Pode dar play, né? Deletar, né? Deletar. Muitas palavras que a gente pegou emprestado do inglês aí, utiliza. Então, vamos no chat. As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro inundações desastrosas. Agora, reflita. Vamos deixar um minutinho no chat pra você refletir. E escreva no seu caderno a sua resposta, tá certo? Um minutinho, acho que é suficiente, né? Eu acho que precisar um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Acho que dois minutinhos. Dois minutos? Porque eles vão ter que falar de alguma diferença, se é no dia de hoje ou de antigamente. Perfeito, então. E também, após escrever no caderno, nós queremos interação para quem está no aplicativo, aqui embaixo, no chat. No chat. Então, escreva uma resposta no seu caderno e compartilhe com a gente aqui. Estamos curiosos, ávidos pela sua resposta. A pergunta é, o texto foi escrito em 1915. Há muita diferença do que ocorreu lá com o que ocorre hoje em dia, do Rio de Janeiro para o que ocorre hoje? Não só no Rio, né? São Paulo, Belo Horizonte, né? E bem agora que vai começar a época de chuva, né? Perfeito. Dá pra gente até tirar da memória aí, porque faz um tempinho que não chove aqui em São Paulo, mas em outros estados está chovendo bastante. Eu lembro de umas últimas chuvas no mês de fevereiro, janeiro, que foram complicadas para São Paulo, Belo Horizonte, né? Teve até um dia que nós não fomos trabalhar, né? Que parou tudo. Perfeito. Então, vamos lá. Só resposta no caderno e compartilha com a gente. Tchau, tchau. 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 então para isso acredito que pode ser dois minutinhos também tá bom vamos lá então o 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 mo, o o o o o o o o o Tchau, tchau. Então, vamos lá para as respostas. Muitos colocaram que sim, que combina. Alguns colocaram por conta das enchentes, por causa das enchentes, que mostra alagamento, e alagamento e enchente são sinônimos. E essas foram as respostas. Todos colocaram sim, pelo menos. Verdade. A relação. Outra estratégia muito boa para você ler, além de procurar ter palavras que você não consegue identificar, e relacionar com o escritor, quem escreveu com a época, é você relacionar com alguma imagem que esteja ilustrando o texto. Isso é muito importante para que você consiga entender tudo o que o texto está te informando. Então, não esqueça. Procure palavras que você não entendeu, relacione com as imagens. Vamos na tela, um outro slide para você. Pelo texto, o autor julga a cidade preparada para receber a quantidade de chuva que cai no verão? Então, quais elementos do trecho abaixo podem justificar a resposta? Então, olha só. Não sei nada de engenharia, mas, pelo que me dizem os entendidos, o problema não é tão difícil de resolver como parece fazerem constar os engenheiros municipais procrastinando a solução da questão. Procrastinar, gente, significa adiar. Então, ele está falando aqui que os engenheiros estão adiando a solução. Os engenheiros não estão respondendo à altura do problema. Eles estão adiando. E é verdade. Ou deixando em segundo plano, né? Perfeito. Porque o que acontece? As questões das enchentes aconteciam em 1915 e continuam acontecendo em 2020. De volta na tela, o prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embelezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso rio. Cidade cercada de montanhas e entre montanhas, né? Que recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. O seu principal defeito a vencer era esse acidente das inundações. Infelizmente, porém, nos preocupamos muito com os aspectos externos, com as fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, econômica, financeira e social. Note que nós grifamos embelezamento da cidade por ser um dos principais ataques do Lima Barreto ao que estão se preocupando e não ao verdadeiro problema, que são as enchentes. Eles querem embelezar, deixar a cidade bonita, em vez de cuidar. Plantar árvores em volta do rio Tietê, de repente, ao invés de cuidar do problema real, né? Maquiar. Maquiar a cidade. Uma notícia histórica importante para você saber, querido aluno, é que no começo do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma transformação enorme, onde eles ampliaram as avenidas, modificaram, transformaram a cidade no que ela é hoje. O Lima Barreto chama isso de embelezar a cidade e não se preocupar, de fato, com o verdadeiro problema. Ele, inclusive, pontuava muito nas crônicas dele a questão dos problemas do Rio de Janeiro. Ele cita ali, cidade cercada de montanhas e entre montanhas. E não só ele. Se a gente for pensar até nos compositores que falam que como a cidade é bela, mas se a gente for analisar e fazer as inferências, tem uma crítica social e política também por trás. Perfeito. E olha outro ponto ali, grifado em verde. Ele fala, recebe violentamente grandes precipitações atmosféricas. Por que eu chamo sua atenção nisso? Porque ele não fala, recebe muitas chuvas. Ele fala, recebe grandes precipitações atmosféricas. Então, é necessário conhecer bastante vocabulário, né? Para você poder entender. Ele não fala chuva. Ele fala precipitações atmosféricas. Então, resumindo, em uma crônica, podemos observar quem produziu, qual foi seu objetivo, quando foi produzida, onde foi publicada e divulgada e quem é o público potencial. No caso das enchentes, quem produziu o texto? A produção do texto foi feita por Lima Barreto. Volta um pouquinho esse slide aí, professor. Vamos fazer assim. Então, que tal a gente perguntar, e aí eles vão respondendo no chat, e aí depois a gente coloca o slide com a resposta. Perfeito. Pode ser? Pode ser. Então, volta o anterior. Aí, vamos deixar aí. E aí a gente faz a pergunta. Muito obrigado. E aí eles respondem e a gente coloca na tela. Então, vamos lá, então. Responda para nós. Quem produziu esse texto? Qual foi o objetivo desse texto que nós lemos? Quando foi produzida? Onde foi publicada e divulgada? E quem é o público potencial da crônica As Enchentes de Lima Barreto? Então, por favor. Acho que dá até para deixar uns três minutos. Três minutos? Porque depois é só isso que falta, né? Ou dois minutos, o que o senhor achar melhor. Três minutos. Três minutos, então. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá para as respostas. Quem produziu o texto? Unanimidade. Todo mundo entendeu que foi Lima Barreto. Legal? Correta. Resposta, Lima Barreto. Isso mesmo. Muito bem. Depois, qual foi o seu objetivo? Essa eles não responderam. Justamente era o que a gente queria saber, né, gente? Será que vocês entenderam qual foi o objetivo dele ter produzido essa crônica? Por que que ele produziu essa crônica? Por que que ele produziu essa crônica? O que ele queria com isso? Com uma questão política, também social, se a gente for pensar até mais além? Perfeito. Envolve um pouquinho mais de pensamento, reflexão. Então, por favor, pense um pouquinho mais nisso. O objetivo dele foi trazer um aspecto da vida cotidiana do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade do Rio de Janeiro, né, as enchentes. Um problema grave, né, naquela época e hoje, né? Quando foi produzido? Quando foi produzida? Em 1915. E, vai tranquilo, né? Onde foi publicado o texto, né? Essa eles não conseguiram responder ainda onde foi publicado e quem é o público potencial. Olha, vamos lá. Foi publicado, provavelmente, num jornal, né? E o público potencial, o público leitor desta crônica, provavelmente, todos os moradores do Rio de Janeiro que são interessados no que acontece na cidade e o público em geral, pessoas interessadas num bom texto, né? E, na época, vale ressaltar que tudo era impresso, né, gente? Então, era jornal e revista. Era realmente quem tinha interesse de ler jornal e revista. Exatamente. Não tinha esse acesso aqui, ó, que a gente tem hoje, do celular, que a gente clica até às vezes, ah, interessante o título, vou ler. Sabe o que é interessante? É assim, que, naquela época, o texto escrito também não era para todos, né? Poucas pessoas eram alfabetizadas. Então, na realidade, o público-alvo daquela época, naquela época, pessoas alfabetizadas, né? Hoje, ao longo do século, pessoas em geral, hoje, né, além de nós aqui numa sala de aula, pessoas interessadas, né, em um pouquinho de literatura. Vamos fazer uma explicação bem breve sobre estratégia de leitura? Acompanhe na tela, por favor, tá? Veja como o texto está estruturado por meio de palavras e expressões que se combinam e estão interligadas umas com as outras. Notem que o título do texto é As Enchentes. Para a palavra enchente, ele estabelece relação com outras palavras. Ele usa outras palavras se referindo à enchente. Chuvaradas, inundações, grandes precipitações atmosféricas. Então, relacione sempre o título com outras palavras que você encontrar ao longo do texto. Ele relaciona a enchente, que é o problema, com a estrutura da cidade. Outras palavras que ele utiliza para se referir à estrutura da cidade. Avenida, square, que é praça, né, em inglês. Cercada de montanhas e entre montanhas. São palavras, né, que se relacionam com a arquitetura, né, do Rio de Janeiro, que refletem a estrutura da cidade. Outras palavras que ele utiliza, né, para se referir à cidade. E as consequências da relação entre enchente e essa estrutura, que é o quê? Suspensão do tráfego, que é o problema, né, que acontece. Interrupção das comunicações, ou seja, não dá pra se comunicar, as pessoas ficam ilhadas, isoladas, e os acidentes urbanos. Notem bem, enchente, estrutura, consequências. E, para cada um desses pontos, ele elencou outras palavras para trazer para nós, né, as informações desta crônica. Vamos para a sequência final da aula de hoje, mas antes, eu queria pedir para que você faça uma pequena atividade no seu caderno e apresente para o seu professor, assim que voltarem as aulas. Note que uma crônica é assim, você está passando por tudo que é normal, a vida está correndo naturalmente até que acontece um evento. No caso do Lima Barreto, a vida estava seguindo o normal até que acontece chuva. E a chuva gera enchente. O que você vai fazer? Elabore uma crônica. Com algum problema que você está enfrentando, a pandemia, a quarentena. Vamos fazer assim, vamos supor que você escreva para um livro chamado Crônicas da Pandemia. Histórias que aconteceram durante esse momento em que você está em casa, tendo que estudar na sua casa. Você elabora essa sua crônica, essa sua história, essa sua narrativa, inspirada na história do Lima Barreto, e apresenta para o seu professor assim que as aulas retornarem. Eu fiquei com a perguntinha do começo da aula. Sim, que era do Cronos. O que o Cronos tem a ver com o Ampulheta? Então, Cronos é o deus do tempo na mitologia. Então, de Cronos vem a palavra crônica. Então, isso explica muito. Porque se Cronos é o deus do tempo, uma crônica é aquele texto que é retirado de uma situação do tempo. Alguma coisa que aconteceu nesse momento e queremos marcar, que pode ficar registrado de maneira crítica, de maneira engraçada, de maneira afetiva, e que vai perpetuar ao longo de gerações. Por isso que eu pedi que você escrevesse esse texto. O que você acha que aconteceu com você, ou acontece com você durante essa pandemia, que deve ser lembrado daqui a 200, 300 anos. Finalizando a aula de hoje, na tela rapidinho, o que nós fizemos hoje? Lemos o texto do Lima Barreto e falamos sobre a biografia do autor. Utilizamos estratégias de leitura para entendermos um pouco a respeito do assunto tratado na crônica A Enchente. Elencamos algumas características do gênero crônica e onde ele circula. E respondemos para você o que crônus tem a ver com uma ampulheta. Cronus é o deus do tempo. Então, professora? Por hoje eu acho que é isso, né, gente? Então a gente agradece a atenção de vocês. Tenham um bom dia. Um abraço para vocês e tchau. Tchau. Tchau.